Amados irmãos e irmãs, na noite do nascimento de Jesus Cristo, o anjo que desceu do céu, nos campos de Davi, para falar com os pastores, ele chegou anunciando e dizendo, eis que eu vos anuncio a grande alegria, nasceu para vós o menino, que é o salvador da humanidade, eis que eu vos anuncio essa grande alegria, nós estamos a poucos dias do Natal de Jesus Cristo, e nós os seguidores de Jesus Cristo, os amados de Jesus Cristo, esperamos com muita alegria a vinda de Jesus Cristo, Osana nas alturas, bendito que vem, no nome do Senhor, eu quero junto de Nossa Senhora da Primavera, te desejar um feliz Natal, para você, para sua casa, para sua família, que Jesus Cristo nasça em você, que Jesus Cristo cresça em você, que essa noite possa marcar profundamente a sua vida, com a mesma alegria dos pastores, com a mesma alegria de Maria e José, com a mesma alegria dos anjos, diz a palavra que uma grande multidão de anjos, se ajuntou-se a esse primeiro anjo e deram glórias a Deus, enquanto os homens dormiam, enquanto os homens descansavam, os anjos vieram para receber Jesus Cristo, com muita alegria, glorificar o nome de Jesus Cristo, e testemunhar o nome de Jesus Cristo, então, junto com você, nós também vamos nos alegrar, aqui nessa terra de Nossa Senhora da Primavera, eu hei de celebrar, no dia 24, às 19h30, e vamos fazer um grande louvor, uma grande festa, para receber Jesus Cristo, que vem para a nossa salvação. Feliz Natal para você, Feliz Natal para todos os seus, e que Deus nos una, cada vez mais, no nascimento de Jesus Cristo. Feliz Natal para todos os seus, e que Deus nos uma, cada vez mais, no nascimento de Jesus Cristo.